E aí pessoal, beleza? Carlos aqui. Deixa eu só desligar o ventilador senão vai ficar fazendo barulho de vento aqui no vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como é que vocês podem estar formatando um HD que tá acontecendo esse problema aqui, ó. Eu tenho esse segundo HD no meu computador e quando eu tento formatar ele, esse HD tava em outro PC com o Windows instalado, e quando eu tento formatar ele, ele não consegue fazer formatação. Ó, ele fala que a unidade tá sendo usada, o Windows não pôde formatar essa unidade, fecha qualquer utilitário de disco, outro programa que esteja utilizando. Então, não formata por aqui. E se eu tentar ir pelo diskpart, também não consigo formatar o disco. Olha só, eu vim aqui no diskpart e vou tentar formatar. Olha aí pessoal, a limpeza não é permitida no disco que contém o volume atual de inicialização, sistema, arquivo de paginação, despejo de memória ou hibernação. Então, como é que você vai estar formatando esse HD sem precisar rodar a instalação do Windows ou usar o Linux, enfim, como muitos ensinam aí no YouTube? Vocês vão estar vindo na descrição do vídeo e vão estar baixando esse programa aqui. No comentário na descrição, vocês vão ter o link pra baixar o Windows ou o HDD, que é esse programinha aqui. Vamos clicar em download. Agora é só aguardar baixar. Depois de baixar, você vai executar, então você vai abrir o arquivo. E aqui pessoal, vocês vão estar clicando em OK. Eu aceito o acordo. Próximo. Próximo. Sim. Próximo. Próximo. E instalar. Beleza, depois disso, clique em concluir e agora a gente pode abrir o Windows ou HDD. Galera, muito cuidado aqui, tá? Presta atenção. Vamos estar selecionando um ISO de um Windows, tá? Eu vou estar deixando o link de um ISO de um Windows 7. É só pra você formatar o disco, tá? Então, é um ISO que você vai usar ali só pra fazer a formatação do disco, ok? Então, ela tá salva aqui no meu computador. Olha aqui. Windows 7. A ISO do Windows 7. Você pode usar qualquer outra ISO de Windows se você tiver. A ISO é só pra você passar pro próximo passo, tá? Então, eu vou selecionar ISO do Windows 7. Aqui eu vou deixar em qualquer edição mesmo. Vamos clicar em seguinte. E é aqui que tá o problema, tá? Você tem que prestar atenção em qual disco você vai selecionar. Você tem que ter a certeza que é o disco que você quer formatar. Que não é o disco do seu sistema. Olha só. Eu vou estar clicando aqui. E a única opção que ele me deu é o Samsung HM322. Esse é o HD que eu quero formatar. Como eu sei disso? Porque o meu SSD é da Kingspec. Então, se o meu SSD aparecesse por aqui por acaso, estaria lá P3128. Você tem que estar atento ao modelo do disco e também à quantidade de armazenamento. Beleza? Se você, por acidente, selecionar o disco do seu sistema, você vai apagar tudo que tá no seu sistema. Se o PC vai dar uma tela azul, você vai perder o seu sistema e todos os arquivos que estão salvos no HD. Porque ele vai formatar o HD, ok? Então, eu tô avisando pra você tomar cuidado ao selecionar o disco. Se você selecionar por engano o seu sistema e apagar o seu Windows, me desculpa, mas eu não posso fazer nada. Eu tô avisando aqui pra vocês, ok? Já aconteceu de eu cometer esse erro e foi um transtorno absurdo. Eu tinha muito documento importante no computador. Então, por favor, prestem atenção e seleciona o disco correto, ok? Nesse caso aqui, eu sei que o meu HD, o disco que eu quero formatar, é o Samsung. Tranquilo? Então, eu vou selecionar aqui. Olha só. Depois que você selecionar o disco, ele já pede pra você formatar. E aqui, você pode deixar em MBR ou GPT. Vamos deixar em GPT e vamos clicar em Sim. E agora é só você esperar o programa formatar o disco, beleza? Ele vai fazer a formatação do disco independente dos erros que estavam acontecendo. Pronto, galera. Ele formatou o HD, tá? Formatou tudo. A partir daqui, você não precisa fazer mais nada. Pode fechar o programa. E quando você for olhar aqui, ó. Tá aqui o IntuHDD. Ele vai colocar o nome IntuHDD. E, olha só, já tá formatado. Bom, gente. Vocês viram lá que tinha uma partição de 100 MB, mais ou menos, tá? Não se importem com isso. Essa partição não vai atrapalhar você em nada, tá? Todo o seu disco vai ficar salvo. Só uma partição de 100 MB que foi criada ali. Mas, assim, comparado ao que tava acontecendo... Olha só, tá aqui a partição. Não tem nada nela. Comparado ao que tava acontecendo com o seu HD, eu acho que eu já te ajudei bastante, né? Então, se eu conseguir resolver o seu problema, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar o like nesse vídeo. E é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado pelos 2.300 inscritos. Acho que já bateu. 2.300 inscritos. Eu acho, tá? Posso ser gostejinho ou nada. Mas é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau.